Vamos lá, Fernando Vênus, eu não vou nem interromper. Há tanta tristeza no mundo que a gente vê A humanidade enlouquecida de tanto sofrer Conflitos e guerras constantes em muitas nações O mundo sendo dizimado pelos guardiões São tantos seres atentados de arma nas mãos Matando, causando absurdo em nome de Deus Na terra há fome assolando o povo sem paz O ser humano tão desumano cada vez mais Na terra há fome assolando o povo sem paz O ser humano tão desumano cada vez mais Deus salva América, América do Sul Deus salva América, América Latina Deus salva América, América Latina Deus salva América, América do Sul Na face do solo se retrata tamanhas devagaras E tudo sendo uniquilado formando a consumação São tantos sem respeito à vida esmagando a flor E em cada parte do mundo há lamentos e dor Nos quatro cantos da terra se vê tanta escassez E todos vivendo na incerteza do amanhã Os mísseis das grandes potências acenando o fim O mundo à beira do abismo e projetos ruins Deus salva América, América do Sul Deus salva América, América do Sul Deus salva América, América Latina Deus salva América, América do Sul